E a Juju, eu fiz você pagar mais amicão, né? Não, Samira, relaxa. Pagar mico, todo mundo paga. Faz parte da cultura brasileira. Isso só te ajuda a se enturmar mais, né? Como? O que esse menino vai estar pensando de mim agora? Só uma apresentaçãozinha e rolou esse estresse todo. Imagina se acontece um namoro ou uma amizade. Samira, fica tranquila. Com o tempo, tudo vai se acertar. Tempo, Juju. Quanto tempo? Um mês? Um ano? Dez anos? Mil anos? Uma semana? Olha só, eu tenho uma ideia. Eu acho que você podia vir morar com a gente em Imalaia. Acho que se você convivesse com uma galera brasileira, assim, no dia a dia, que você ia se adaptar melhor. Ah, e você acha que os meus pais iam deixar? Pois é, eu achei que não. Mas não custa nada tentar, né? É, não custa. Vai, aperta o play já. Vai? Vou botar. Aí. Olha lá o Bima. Pegou três camisinhas só de uma vez. Esse mech é um animal, cara. A Marcela e esse outro carinha também. Pô, achei que esse cara não pegava nem grito suíno no México. Ah, então quer dizer que é vocês dois que estão com a minha filmadora. Ah, é sua? Ainda bem que a gente achou a dona. Né, Ré? Pois é, né? Por um acaso, vocês dois estavam vendo as minhas gravações pessoais? Não. Bando de fofoqueiro, vou te contar, viu? Maria Cláudia, a gente estava vendo só pra ver quem era a dona da câmera. Né, Lê? Foi isso. Ah, pois já descobriram a dona. Sou eu. Agora dá o fora vocês dois. Vaza? Peraí, peraí, peraí. Volta aí. Vocês viram alguma coisa, assim, comprometedora? Não. Ah, Maria Cláudia, vamos combinar que só tem coisa comprometedora nessa câmera aí que você filmou, né? É, assim, por que você filmou isso? Por uma pesquisa muito séria que eu estou fazendo, entendeu? E isso não interessa a vocês. E se eu te conheço bem, Maria Cláudia, essa pesquisa muito séria tem a ver com arrumar marido, né? Ah, engraçadinho. Vocês dois não iam entender nunca a minha pesquisa, tá? Até porque ela é desenvolvida demais pro cérebrozinho oco de vocês dois. Então eu te ajudei muito. Por quê? Eu fiz uma edição maneiríssima com as gravações. Olha só. Mentira. Olha. Caraca, eu tô muito irado. Tá muito irado e hilário. Vamos gravar mais amanhã? Tá, bora, bora. Mas não pode contar pra ninguém, por favor. Gente, não. Conta pra ninguém. Tá bom, gente. Então amanhã no colégio. Tchau, Rebo. Tchau, Flo. Tchau. Tchau, Luizê. Ale, vem aqui. Tchau. Tchau, querida. Ô, Rebo, você disse pra ela que não ia contar pra ninguém. E você tá pensando em colocar isso na internet? Mas eu não vou contar pra ninguém, Ale. Tchau. Nanda, a gente pode conversar? Não, a gente não pode conversar. Sai daqui. Nanda, a gente é irmã, cara. A gente dorme no mesmo quarto. Como é que você quer ficar sem falar comigo? A gente não é mais irmã agora. Agora eu sou filha única, tá? Nanda. Me deixa em paz, cara. Me deixa em paz. Ô, gente, vamos ver quem bate o pé na água, vai, sacos? Vamos. Não tem graça nenhuma, irmão. Ah, eu acho divertido, tá? Não é não. Parece hidroginástica pra terceira idade. Ô, irmão, vai. Vamos jogar bola logo, cara. Ih, tirar o autógrafo original do Júlio da minha bola? É ruim. Ô, irmão, vai. Vai. Posso essa bola pra cá, vem. Uma, duas, três, quatro. Que isso, irmão? Que pulo foi esse? Ele pareceu o Homem-Aranha. Com a minha bola autografada do Júlio, ninguém vai jogar. Ô, irmão, você viu o que você fez, cara? Você acertou meu rosto. Ô, irmão, eu tava só brincando. Você quase me machucou. Brinca com outra coisa. Com a minha bola com o autógrafo original, não. Você não gosta de mim. Mas sua filha gosta. Você não gosta de mim. Oi, tudo bem? Ah, Cristiana. A nossa garota é free talking. Parabéns, hein? Obrigada. E aí, feliz com o primeiro lugar? Tô. Tô feliz. Não parece. Posso fazer uma pergunta, assim? Claro, claro. É, se eu não fosse fazer a propaganda, né, do free talk, o que ia acontecer, hein? É, a gente ia ficar muito triste, né? Porque a gente gostou muito de você. Aí, nesse caso, a gente ia escolher uma das duas outras finalistas. Qual delas? A Tati? Tati? Não, não. A Tati, não. A Tati, ela teve uma postura muito arrogante, sabe? Que não casa com a imagem do curso. Se você desistisse, a gente ia escolher a sua irmã. Também foi muito bem nos testes, né? Entendi. Você tá pensando mesmo em desistir? Já desisti. Não, pera, pera. Você vai abrir mão do cachê? Vai abrir mão de uma bolsa de estudos e da oportunidade de começar uma carreira como modelo? Eu prefiro ter minha irmã de volta. Eu prefiro ter minha irmã de volta. Eu prefiro ter minha irmã de volta. Eu prefiro ter minha irmã de volta.